Música As festas de Santo Cristo dos Milagres conhecem o seu terceiro dia E por detrás de mim, como podem ver, começou muito bem Aliás, com a prova da Associação de Pescadores do Molho da Pescador Que ganhou a prova regional feita em São Miguel Nós viemos até aqui conhecer este molho e saber colher as opiniões das pessoas aqui presentes Mas não foi a única atividade deste dia, pelo contrário Hoje foi um dia grande a nível taromácnico Antes disso, pelas três horas, decorreu a procissão de sair da trasladação Da imagem do Senhor Santo Cristo da Igreja da Misericórdia para a Igreja Matriz de Santa Cruz Seguida veio a torada de praça E pela noite, os concertos com os conjuntos locais Não esquecendo nem descuidando do Festival Ilha Branca Que arrancou para a sua segunda noite com os 27 Saints Vamos registrar já a seguir os momentos, os melhores momentos Deste terceiro dia das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres 2014 Sábado foi dia de caldo de peixe local, posição dourada de praça e ainda marchas Foi um dia em cheio e que todos foram chamados a participar Para além de atividades desenvolvidas pela manhã, pela tarde existia uma prova de caldo de peixe O caldo que venceu o concurso regional em São Miguel Foram mais de 270 kg de peixe fresco Que a Associação dos Pescadores Graciosenses apresentou A todos os que quiseram provar este caldo Realizado por Mário Mero Lázaro Silva quis com esta iniciativa Mostrar aos graciosenses o excelente pescado que possuímos Enquanto que para um cozinheiro de serviço Este é um trabalho sem grandes segredos e que gosta de fazer Lázaro, como é que surgiu a ideia de criar, de fazer esta oferta À população do molho de peixe da Graciosa? Ok, isto foi uma iniciativa nossa Claro, foi uma iniciativa própria De forma a promover aqui o pescado da Ilha Graciosa Foi essa a nossa ideia Uma vez que nós estivemos em Rabo Peixe E fizemos uma promoção também em Rabo Peixe Onde a nossa associação participou nesse evento E é claro, porque não fazendo a nossa Ilha Porque a nossa Ilha Graciosa Vamos também tentar desenvolver um bocadinho aqui A pesca, o que é a pesca aqui na Ilha A Associação dos Pescadores A Vênis também é uma forma de promover o peixe da Ilha? Sem dúvida nenhuma Isto é uma das razões que nos traz cá Para fazer este molho a pescador Sem dúvida nenhuma Que é a promoção do peixe na Ilha E sem dúvida nenhuma Num futuro próximo Também fazer com que a pesca comece a ganhar outras dimensões Aqui na nossa própria Ilha Tomário Melo O seu caldo venceu uma prova regional E agora está na Graciosa Para mostrar aos locais, à população Esse molho tão afamado É muito difícil fazer este molho? Não, o molho Toda a gente sabe fazer este molho O molho a pescador Ganhamos o São Miguel Que o molho é diferente do que os outros cidadãos fizeram Isto é um molho tradicional aqui da Graciosa O molho a pescador Há quantos anos o Jé que anda à volta das panelas com o peixe? Já anda há uns anos Mas o que faz-se é quando se chega do mar Que se faz ali umas brincadeiras Que o pessoal do mar Uns amigos E depois o Lózar Convidou-me para ele fazer este molho E foi A quantidade para hoje Para quantas pessoas é que servirá? O peixe que vejo aqui que o Lózar me diz Que isto dá para um Vai para aí com as duzentas pessoas Doutras e tal pessoas Pera aí Ok, muito obrigado Como é que está esse molho? Esse combo? Está muito bom Está muito apetitoso É capaz de todos que me assustarem E o que acha desta iniciativa da Associação dos Pescavões? Eu acho muito bem Ajuda a Graciosa Sandra, como é que está este molho a pescadores? Está delicioso E esta iniciativa da Associação? Eu acho que é um espetáculo poder colaborar com as associações que estão na nossa ilha Estão durante este dia Doutras, como é que está o molho? O molho está bom O que acha desta iniciativa da Associação dos Pescavões? Eu acho que é uma coisa boa E para a terra Olha, isto é uma delícia Nota-se perfeitamente que o peixe é muito fresco E da forma como está cozinhado, nunca tinha com isso Está bem temperado mesmo E esta iniciativa da Associação dos Pescavões? Eu penso que eles estão de parabéns E é pena não estar mais gente E do tempo também não está a ajudar muito Espero que não chove Para termos também uma grande torada e acabarmos em beleza Primeiro, como é que está o molho? O molho está muito bom, muito saboroso O caldo da Gracielsa Estamos a gostar Aqui mais os nossos amigos aqui da marcha Logo à noite vai ser um sucesso A marcha dos chafareis Ofereço cerveja aqui a Santa Cruz da Gracielsa E vamos nos divertir Ainda ao longo da tarde foi feita a trasladação Da imagem do Senhor Santo Cristo Da Igreja da Misericórdia para a Igreja da Matriz Andevendo assim o domingo O maior dia de procissão do Senhor Santo Cristo Dos milagres Então Adriano Abertura Ao longo da tarde e princípio de noite, a Praça de Toiros do Monte de Nossa Senhora da Ajuda recebeu o primeiro dia da Feira Taurina, que contou com os cavaleiros Tiago Pamplona, Filipe Gonçalves e João Pamplona. Com o recinto cheio, a festa foi brava, a reportagem completa será apresentada em outro vídeo para o efeito. Pela noite foi a vez das marchas, foram duas, mais concretamente, a marcha da Ilha Graciosa e ainda a marcha dos Chafariz, oriunda da Ilha Terceira. Com os seus cantares festivaleiros no centro de Santa Cruz, ganham outra alegria e viva a cidade. A vanha marcha, polêmia e viva a nossa, penales que a todo o povo e a carica é boa. A vai a marcha, polêmia e viva a nossa. Com os seus cantares, o teu dinheiro e o seu. A vai a marcha, polêmia e viva a nossa, pregura todo o povo e a carica é graciosa. Lá vai a faixa, a luz e o sabor A luta está em sol, o nosso reino de açúcar São João, o som da lua, o Deus da filha E aqui ao céu, o mundo da lá É por mim, bem-vindo, está com o passar-se a vida Vamos a lutar, vamos a lutar A mulher é mesmo a filha à nossa frente Vamos a lutar, vamos a lutar Desde o livro do material, isto sempre social Ninguém poderá faltar Lá vai a marcha, a luta é milha e calhosa É tudo o povo, a caridade é preciosa Lá vai a marcha, a luta é inserido Tem duas tradições, o nosso reino de açúcar Lá vai a marcha, a alegria e calhosa É tudo o povo, a caridade é preciosa Lá vai a marcha, a luta é inserido Tem duas tradições, o nosso reino de açúcar Lá vai a marcha, a luta é inserido Nesta rua preferida a dançar Cheguimos alegremente Desde o centro social a dançar Vivemos com alegria E esperando também o dia se transformar No centro do dia Lá vai a marcha, a torre é inserido A luta é todo o povo, a caridade é inserido Lá vai a marcha, a luta é inserido Lá vai, a marcha, a luta é inserido É tudo o povo, a novidade é inserido Eu tenho sempre a sua velha, sempre cheio de levo em cima. Essa marcha é cansada, e no horário um foguete. A minha filha é torada, nossa marcha é bem. Um terceiro dia que contou ainda com o conjunto Manuel Dalma e ainda o Festival Ilha Branca, que recebeu o conjunto de Rock 27 Saints. Tiago Correia, atc.f. Informação, canal Arte Medina e a GRW TV. No terceiro dia das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres da Ira Graciosa, 2014. Tu me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor, tanto amor. Eu nascido para ti e também para mim. E agora sei que morir é tratar de vivir sin tu amor, sin tu amor. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas. E sinto que vuelo, más alto que el cielo, si tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, brillante lucero, se queda pequeña la frase de que...